Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. Há alguns meses a gente viu aqui no canal que a Ucrânia estava utilizando drones feitos em uma espécie de papelão de alta densidade para atacar e sobrecarregar as defesas russas. Ainda mais que por ser um drone pequeno e de um material difícil de ser detectado, isso dificultava ainda mais uma defesa aérea eficiente. E agora a Ucrânia acaba de divulgar que recebeu um lote inicial de um novo tipo de drone kamikaze, de custo relativamente baixo e de longo alcance, e feito principalmente de madeira, denominado AK-400. E só pelas imagens a gente vê que é um equipamento extremamente simples, quase arcaico, e a fuselagem é feita de madeira compensada que pode ser produzida até mesmo por uma fábrica de móveis. Mas como a intenção é somente ser lançado e se dirigir a alvos pré-programados, isso não exige um alto nível de sofisticação e aerodinâmica. Inclusive, um dos cofundadores da empresa fabricante até afirma que, abre aspas, Nossa intenção é oferecer um sistema de entrega de carga útil sem frescuras, fecha aspas. Esse drone tem 2,10 metros de envergadura e pode ser equipado com uma ogiva explosiva de até 42 kg. Algo até bastante considerável para um drone kamikaze de baixo custo, e equivale à ogiva do drone iraniano Shahed-136, utilizado em grande escala pelos russos. Inclusive, o preço também é semelhante ao do Shahed, em torno de 25 mil dólares, já com os equipamentos eletrônicos instalados. A logística simplificada e o baixo peso facilitam sua implantação e são necessários apenas alguns minutos para preparar e lançar o equipamento. E uma outra grande vantagem desse drone, além do custo, é o seu alcance, de 750 a 900 quilômetros, dependendo do motor instalado. O que permite atingir alvos não só na zona de combate, como também em cidades russas. A desvantagem é sua baixa velocidade de cruzeiro de apenas 140 km por hora, o que faz dele um alvo fácil, mesmo em sua velocidade máxima atingida em mergulho, que pode chegar a 200 km por hora. Mas, se bem que, como a gente tem visto aqui também, os militares dos dois lados têm tido sérias dificuldades em abater esse tipo de drone durante o seu mergulho final, na grande maioria das vezes tendo que recorrer a armas convencionais, já que a grande quantidade de drones lançados e a sua baixa assinatura radar e de calor dificultam sua detecção pelos sistemas antiaéreos. Bom, pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos na guerra da Ucrânia e na aviação militar. E quaisquer novidades, a gente sempre divulga aqui pra vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima! E até a próxima!